A palavra do presidente da Cajepa realmente me deixou um pouco assim, meia tonto. O campeonato participa da Série D, vai participar, tá entendendo aí? E é o complemento das palavras do querido Danilo Maia, ele falou que tá faltando algumas certidões. Agora é engraçado, o ano passado o trecho também fez toda essa parafernália aí, e solicitaram do trecho para o clube, até certidão negativa de débito nacional. Aí eu não entendi, mas todo o respeito, nós chamamos o pessoal da Cajepa, que começou com um gol de placa, uma lei estadual, depois passou para o Paraíba Esporte, Paraíba Esporte, total, um negócio assim, e agora vem por outras vias, Detran, Cajepa, não sei o que, isso é tudo conversa, é tudo balela, isso é tudo conversinha para boi dormir, tá certo? Muita gente entende o que é a verdade verdadeira, não querem ajudar, principalmente porque o pessoal, João Pessoa, tem uma rãzinha com os daqui de Campina, principalmente com o três, a verdade é essa, se o seu governador quisesse ajudar, tivesse boa vontade, bom senso, ajudaria o Campinense. Inclusive, eu conversei com o Danilo Maia de manhã, ele falou que mandou uma mensagem ontem para o vice-governador, o Lucas Ribeiro, né? Tem que anteceder. Pelo menos até o meio da tarde que eu falei com o Danilo, ele não tinha respondido, mas você respondeu agora. O presidente da Cajepa não mencionou o nome do Campinense da Série D, ei rapaz, tem que se atualizar, o Campinense vai estudar a Série D agora. A verdade é essa, usou um bom senso.